Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo trago hoje pra vocês. Dessa vez é uma sacolinha corujinha pintada com canetas decorativas. Um arraso! E tudo isso a mão livre. Olha só a sacola, essa daqui, ó, coloquei dentro um papelão, ó, pra não manchar. Não precisa arriscar, ó, porque é um desenho a mão livre. Então, vamos do passo a passo. Então, primeiro eu vou pegar, deixa eu ver a cor, vou pintar com vermelho. Eu vou querer, eu vou optar por vermelho, ó. Então, olha aqui, vou fazer os bolsos da corujinha, mais ou menos aqui, ó. Como vocês estão vendo, aqui puxo as orelhas dela, desço, tudo isso a mão livre. Tem uma falha que tiver, vocês não vejam, vejam não, viu? Você não considere, porque é a mão livre, ó. Então, aqui vai ser os olhos da coruja. Eu vou usar a caneta preta, fazer os olhos dela, ó, aqui. Passo a passo. Aqui, ó, o nariz dela. A boca. A boca, eu quero, tipo coruja, tipo coração, ó. A orelha. Vai ser mais ou menos aqui, vocês miram a orelha dela, ó. Preenche a orelha da corujinha, deixa eu ver mais ou menos aqui. A mão, a mão leve, viu? Bastante leve, solta a criatividade, não aperta a mão, não, não, não vai prestar. Depois, você vai curtir. Aqui, eu vou fazer logo o lacinho da corujinha, ó. Então, você vai usando a criatividade. Aqui abaixo, eu vou querer os pés dela. Aqui, mais ou menos assim, ó. E as patinhas da corujinha. O passo a passo está abaixo do vídeo. O que é que eu vou fazer agora na corujinha? Então, eu vou enfeitar a corujinha, eu vou fazer pequenos corações aqui, ó. Olha a criatividade. Então, você faz aqui embaixo, ó. Esses coraçãozinhos aqui, ó. Pra embelezar mais o seu trabalho, ó. Passa pro outro lado, ó. Então, vocês vão fazer o que? Do outro lado, aqui em cima. Então, aqui em cima, vocês criam pequenas margaridas aqui em cima, ó. Pega a caneta amarela. Cadê o amarelo? Amarelo. Então, você vai preenchendo o miolinho de amarelo, fazendo essas rabiscos, ó. Faz outra. Então, você vai fazer o vermelho. Uma beleza essas canetinhas decorativas. Então, você vai embelezando, usando a criatividade, colorindo o seu gosto. E vai fazendo a sua maneira. Aqui, você quer mais coração, então é só você preencher, ó. Então, vocês, se quer algum arabesco, então você faz esse aqui, ó. 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 Tudo esse é beleza pro seu trabalho. Com as canetinhas decorativas acripem. Vocês estão vendo, menina? Então, vocês vão mais fazer criatividade, ó. Pode fazer pequena margarida aqui pra embelezar seu trabalho. Ó. Então, você pode usar o azul. Um trabalho bem colorido, ó. Aqui embaixo também, ó. Vou usando as canetinhas pra colorir. Margarida embelezar seu trabalho. Margarida em feito muito trabalho. Vocês podem enriquecer com o verde. Vou fazer o verde aqui, ó. Então, menina. Vou preencher muito não, pra não ficar o verde pesado. Tá aqui a corujinha. Curtam. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.